Olá gente! Bom dia, boa noite, boa noite! Tudo bem? E vocês aqui? Meu nome é Diácio Silva, no portal Alegre, que vocês estão assistindo esse vídeo. Bem-vindos ao portal do Zé 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 Zé. Gente, isso aí gente! E a foto de... de que são aqui... arrebentou, viu? Agora, vocês estão vendo aqui, né? Essas fachadas. Esse muro aqui é uma fachada. Por que uma fachada? Porque é algo que tem atrás do muro. Deve ter alguma coisa ali atrás Cheia de mato ali Com esses arbustos ali Deve ser uma árvore montada na outra Por isso que serve como fachada Pode ser que seja um terreno Um terreno sem casa Aí só deixa o muro Para proteger o local A casa esteja lá no fundo Por isso que pode ser fachada Ele não fica totalmente vazio O terreno pode ser grande A imagem na sominha E se você for criar um jogo do Brining App ou jogo de luta Este daqui É um cenário que ficou até perfeito Achei perfeito este cenário aqui Da fachada Eu fiz do meu jeito esta fachada Porque é uma referência boa aqui Para fazer Mas chega de lenga-lenga Já foi salvo aqui os arquivos e tudo Vamos Já solvi até a imagem Mas vamos agora criar um arquivo novo De novo E Vamos ver este tamanho aqui deste do prédio Vamos ver que dá para fazer o 128x128 Ou Aumentar mais para 256 Por 256 do tamanho Que é MPX Que é largura e altura Vamos botar aqui o 64 como sempre Vamos fazer como sempre mesmo 128x64 Tamanho MPX A largura sempre tem 28 E 64 de altura Que aqui ele conta em pique Isso não conta em centímetro Não conta em metro Vamos fazer um ponto de fuga Vamos fazer uma coisa aqui Inclinação Vamos só fazer isso aqui Sem fazer aquele traço reto Vou fazer uma coisa mais solta Possível Pode dar um Um zoomzinho aqui Depois deste zoom Vamos fazer o seguinte aqui Já que aqui são prédios refletidos É o que eu vou fazendo aqui Esses aqui são os pontos de fuga E aqui nós vamos pegar um Um ferramento aqui Ideal para este aqui Desfazer esta parte aqui E sim Vamos Preocupar em deixar esta parte reto Isso Fazer uma reta aqui E aí 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 Prontos Vamos fazer uma coisa aqui meio aleatória Aqui E agora essa parte aqui ficou desnecessário Você está vendo isso aqui ficou meio desnecessário Agora vamos voltar aqui para essa ferramenta Vamos apagar essa aqui também Vamos criar agora Um ponto de fuga diferente de cada Ponto, cada área Estou focando primeiro nos pequenos Prédio pequeno Não é porque seja pequeno Prédio é grande Estou falando dos menores Um exemplo Vou trazer para cá Isso Clica fora Isso Depois Apaga as partes desnecessárias Eu apago logo o ponto de fuga Para não ficar muito bagunçado Para não fazer E se eu deixar Vai ficar muito bagunçado O importante é você entender Por isso que vai ser um pouco Vai ser mais devagar Assim que eu estou fazendo Para isso E eu poderia dar pausa Para ficar adiantando o lado Para fazer mais Agora aqui Você vê que os prédios São tudo virados São tudo virados para um campo Então eu vou fazer o seguinte Fazer um outro ponto de fuga Por aqui Mais ou menos Olá gente Parei aqui a gravação Porque uns caras aí Ficou atrapalhando a minha gravação Os filhos de quem já voltaram Tem como não ir segurar Esse que fica com carro de som É o que mais atrapalha Aqui os carros passam Com barulho alto Mas o pior são os carros de som Aqui ó pessoal O trabalho que deu para fazer Um vídeo como esse Cheguei nove minutos Para fazer uns prédios aqui Aí eu vou fazer o seguinte aqui Eu vou fazer uns Isso aqui é de mão livre Eu vou fazer Para simbolizar Os prédios refletidos Aí eu vou botar Eu setei esses pontos Para isso Aqui é um esboço E eu botei Um reflexo Desses esboços Então pessoal Eu vou deixar Aqui o seguinte também Eu vou deixar Essa segunda camada Aqui para fazer o próximo trabalho Amanhã Que eu vou fazer isso aqui E se vocês gostaram Desse vídeo Não esqueça de se inscrever No meu canal Ativar o sininho Para notificar Só o trabalho que deu Para fazer isso aqui Aí fazer curto mesmo Talvez seja em duas partes Ou talvez tenha Mais partes Eu fui feito Isso aí em duas partes mesmo Aí eu estou fazendo Do meu jeito Mesmo aqui Os prédios refletidos Então o que eu quero fazer Melhor do que eu fiz No Infinity Panther É que eu só fiz Uma pintura digital comum E não deu muito Deu certo Mas também não deu muito certo Mas eu deixei gravado No vídeo Você pesquisar aí Na playlist do Infinity Panther Você pode achar Os prédios refletidos Que eu fiz pintando Um prédio refletido No Infinity Panther Tá lá Aqui é o prédio refletido Em Pixel Art No Pixel Studio Parte 1 Você Fique com essa parte aí Eu agradeço Que vocês tenham assistido Até o final Veja também Outros vídeos meus No Pixel Art Não só em Pixel Art Como no Pixel Studio Você pode ver também Uma pintura digital comum Algumas animações Que eu fiz E algumas modelagens 3D Que eu fiz também Algumas edições de vídeos Também Alguns vídeos de edição de vídeo Você pode achar Viu gente Só que A edição de vídeo Que eu mostrei pra vocês Foi no Blender Foi pouca Mas tá na Tá aí no Youtube Tem algumas lives também Que estão gravadas aí E os shorts também Você pode conferir os shorts também Se você quiser Assistir alguns vídeos curtos Que tem uns legais Aí você pode até gostar Então você pode também Dar um like Também pra recomendar Pra outras pessoas assistirem E pra reformar Essa recomendação Você também compartilha Pra geral Compartilha mesmo Pra qualquer rede social Que você bem entender Se vocês não gostaram Compartilha pros seus inimigos Que tá valendo Quem sabe Seus inimigos Passam seus amigos É de praxe mesmo Comente aí O que você tá achando Desse vídeo Desde que não xingue Se você não gostou Você tem outros canais Tem outras opções Pra você assistir Não precisa ficar Só nesse canal Vai em outros vídeos Melhores e tudo Ou então Desliga esse vídeo E vai assistir Netflix Pronto Quem gosta de Netflix Que eu não gosto Vai lá assistir Netflix Eu recomendo Vocês assistem Amazon Prime Ou na stream De HBO Max Que é menos mal Então vocês Assistam também Disney Plus Também Essas streams aí Ou anime Ou algum Stream de anime Enquanto isso Eu tô fazendo Esse vídeo aqui Baseado assim Em uma pintura Tradicional Que eu tô fazendo Mas eu tô trazendo Pro digital E ainda em pixel art Pra ter uma ideia De Criar alguns jogos Um jogo assim Pixel art mesmo Envolvendo esses ambientes Envolvendo Aproximar mais Do realismo Usando no pixel art Porque muitos fizeram isso Fazendo uma arte Pode usar o mangazinho Também no pixel art Ou Pode usar o que quiser Tem uns que gostam De fazer mais cartunesco Outros menos cartunesco Possível Nos lugares Pode deixar os personagens Cartunesco ou não Eu não gosto De deixar muito cartunesco Eu gosto de fazer cartun Até nos cartuns mesmo Eu deixo menos cartunesco Sabe por quê? É o caso do Do contorno Porque eu não boto Contorno assim Preto Boto contorno Que aproxima Da cor da pele Da pessoa Mas que ressalte E não fique parecendo Que é invisível Ou um fantasma Desde que Eu boto Eu boto Uma coisa assim Parecida Para não ficar Parecendo um fantasma Pelo menos Pelo menos Na arte Mas eles ressalta E dá certo E eu espero que você Esteja gostando Desse vídeo Gente Por isso que eu pedi Para você passar Adiante Também eu agradeço Para vocês do Clip Claps Também que estejam Assistindo esse vídeo Veja aí Outra forma De ganhar dinheiro Tem o Hanengay Também Tem o PinkPay Tem o Kwai Tem tudo aí Gente Pode baixar À vontade Vocês vão ajudar Vocês No que vocês precisarem Também Nessas partes aí Caso ajude Por isso que Eu boto o link Que dê certo Porque o que dá certo Para mim É o que vão dar certo Para vocês Por isso que eu coloco Quando eu confio Em um Em um aplicativo Alguns Eu não boto todos Porque os Outros são demorados Os que são menos O Kwai demora O Hanengay demora Mas se vocês Convidarem seus amigos Também para usar o Hanengay Ou então Convidarem Para assistir meu vídeo Que vai ajudar Melhor ainda Aí eu agradeço Também E também Vocês vão Agradecer também Se vocês Convidarem também Para assistir Para usar o Hanengay Que aí vocês vão Faturar Porque vocês Clicando e blogando Vocês vão Ganhar Cinco dólares De garantia Não é reais É dólares De garantia Você faz A retirada De vinte dólares Sabe quanto é Que vale Vinte dólares Cem reais Porque um dólar Vai de cinco Multiplica Todos os dólares Que você encontrar Por cinco Para você ver É uma conta É uma conta burra Mas dá certo Pode ser que seja Mais ou menos O valor Que você Deseja Você até pode Procurar na Google Quanto é que vale Um Campeão Ele é máximo De dólar Escolhe o número Um valor Que você quiser E você Coloca Quanto é que vale Esse X dólar Em real Quanto é que vale Que é o real Que é a moeda brasileira O dinheiro brasileiro Que moeda É o jeito de falar Porque O real É em cédula Não é claro Não é E os centavos São aquelas moedinhas Enquanto Lá no dólar A moeda deles É o cent Como aqui no Brasil É centavos E para não ficar Falando muito Gente Que até chegou A 17 minutos É porque eu Gosto de falar Muito mesmo Então eu peço Que vocês também Lê meu blog Esse canal Nascer no meu blog Baixe aí o Cuec Me sigam no Cuec Também me sigam No Instagram Tchau e fui